Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Bem, nós temos aqui duas leituras que são muito escolhidas pela igreja para estarem juntas. Uma, em que São Paulo começa a elogiar o pessoal de Tessalonicenses, né? Os Tessalonicenses, dizendo, Pelo jeito foi uma comunidade que aderiu ao projeto divino. Não é tão fácil, naquela época, então, que não tinha essa credibilidade da igreja. Credibilidade, entre aspas, né? O Demônio tem usado sempre muito os holofotes dos padres e bispos fracos, e colocado na mídia, para que a igreja perdesse a sua credibilidade. Mas o fato é que não é um fato tão comum. Depois ele continua, Conheceis de fato as instruções que temos dado, esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Bem, se a igreja escolheu esse texto, Junto com a das previdentes e imprevidentes, quem está preparado, A gente nota que existe algo essencial, Talvez seja o mais importante, Que é afastar-se da impureza. Que é o gargalo da sociedade. Que é onde, talvez, eu seja mais criticado. Aí entra a castidade no namoro, A fidelidade no matrimônio, O abandono de pornografias, masturbação, E assim por diante, né? O autodomínio, Lobidar a si mesmo, para se doar. No uso, não de conceptivos, Mas o método natural. Coisas que realmente, Abalaram, Quando eu cheguei, né? Quem é esse? Que coisas são essas? Mas o fato é, Que realmente, Existem dois aspectos que eu queria falar. Um, É que o nosso corpo, É o que nós temos de mais sagrado. Nós somos tempos do Espírito Santo. E todas as vezes, Que nós falhamos nessa questão, Da busca da pureza, Nós é como que se tivéssemos, A palavra seria, Dessacralizando, Desprezando, Todo o valor que Deus deu, Ao nosso corpo. Nós não somos meros animais, Que buscam o prazer, E se satisfaz. Nós somos seres humanos, Semelhantes a Deus, E o relacionamento que Deus quer para nós, É semelhante a trindade, Ou semelhante a Cristo e a igreja, Que é um relacionamento de doação total, Para sempre. E ninguém consegue se doar, Se não se domina, Se não tem domínio sobre si mesmo. Ninguém consegue se doar. Um homem, Uma mulher, Mas, Tem um vício do adultério, Não consegue estar num lugar com a esposa, Sem ficar olhando, Sem estar, Com ela verdadeiramente, Sempre está com os olhos, Procurando alguém, Olhando, Peitos, Bundas, É um, Mero escravo, Dos seus vícios, Não consegue se dominar. Então é impossível, Uma pessoa que vive na impureza, Doar-se. Como o pai se doa ao filho, O filho se doa ao pai, Como Cristo se doa à igreja. Por isso que a igreja bate muito na tecla Da pureza, Pureza de intenção, Pureza de olhar, Pureza na vida. Antigamente também, Para mim, O celibato era algo muito estranho. Eu ia para a missa desde pequeno, Mas como todo mundo, Fiz catequese, Fiz crisma, Mas não sabia nada, Absolutamente nada, Nada, Né? Eu sempre achei muito estranho, Só que eu era tão alheio, Que eu nem criticava, Porque era tão, Tão fora, Aquilo, Tão, Até brinco, Quando, Os seminaristas estudavam, O mesmo colégio que eu estudava, De vez em quando a gente jogava bola, Eu falava, Ô Padreco, Toca aí, Padreco, Né? Toca a bola. Aí, Depois que eu virei seminarista, Tinha uma amiga da minha mãe, Na casa de Linguaruda, Estava fazendo uma corrida lá no, No espelho d'água em São Luís, Aí ela, Ô Padreco! Aí eu olhei para o céu, Falei, Isso eu esperou muitos anos, Né? Muitos anos, Para... Bem, O fato é que para mim também, O celibato era algo, Totalmente Fez sentido, Né? Eu não vou falar que eu, Que eu criticava, Porque eu nem refletia, Não era muito acostumado a refletir, Sobre a questão religiosa. Achava estranho, Mas, Tá lá, Né? Agora, Como que se resolve? Não se resolve a impureza, Lutando você, Com você mesmo somente. Quando que eu fui entender a pureza? Quando você tem um encontro pessoal com Jesus. Tá? Quando você tem um encontro verdadeiramente pessoal. E aí ele começa a iluminar a sua mente, E a te mostrar quem é você. E o seu corpo tem valor. Nós vamos receber um corpo glorioso, Para ficar no céu para sempre. Não é um algo qualquer. Nós somos sagrados, né? Nós temos, Aquele que criou o universo, Nos ama de uma forma diferente do que os animais. Nós somos os únicos seres, Corporais, Capazes de Deus. Os únicos, Que podemos relacionarmos com Deus. Mas ninguém, A não ser os anjos que são espirituais. Então, nós não somos qualquer um. E o que eu quero dizer, É que, Essa busca pela pureza, Vem naturalmente, À medida que você encontra Jesus, E se entrega a ele. Vem naturalmente. Acabei de ouvir ali, Uns áudios, De um jovem, Vistoso, Jovem, Já bem sucedido, Tem 27 anos, né? E ele contando a trajetória dele, Né? Ele, Sofreu demais, Da pobreza, Depois conseguiu fazer direito, Hoje está em um escritório famoso, Ganhando cada vez mais espaço no escritório. Aí ele dizendo, Eu namorei as primeiras vezes, E infelizmente caí, Na impureza. O último namoro, Eu já consegui viver a castidade. Aí ele disse assim, No áudio, Agora, Eu decidi não namorar, Apesar de ter muita pretendente. Porque eu sinto que Deus me chama, Para algo maior. Né? Para doar-me completamente a ele. Então, agora eu decidi, Não namorar. Como é que um jovem, De 27 anos, Sem grande suporte, Porque ele está me mandando áudio, Querendo que eu dê uma orientação para ele. Como é que um jovem, Naturalmente, Sai, Um cara bem vistoso, Sai, Namoro, Não santo. Namoro santo. Sem namoro, Para aguardar, O que que Deus o chama? Naturalmente. Encontro pessoal com Jesus. Não tem como um jovem, Naturalmente, Chegar a isso, Se não for, Com a iluminação da graça, E a moção da graça, Da vontade. Então, Não é algo impossível de ser feito. Claro, Alguns, Se aderiram rápido, Ao projeto, Quando eu cheguei a imporar. Mas até hoje, Muita gente tem resistência, Talvez para, Segurar, Achando, Não, Ele está falando algo, Que eu não consigo fazer. Não é você que faz. E se você está, Em, 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 Essa pureza vem naturalmente. Não somos nós que somos puros, Ele que nos faz puros. Lembra do jovem rico? Para o homem é impossível, Para Deus nada é impossível. Quando eu trabalhava, Na minha clínica, Para eu ir a Goiânia, Era um sufoco, Porque eu calculava, Todo o dinheiro que eu ia perder no dia. Como é que eu vou deixar de ganhar, Esse dinheiro todo aqui, Para ir lá em Goiânia? Tem que ser, Tem que valer a pena demais, Eu falava comigo, Tem que valer a pena demais, Eu sair aqui, Fechar meu, Meu consultório, E ir em Goiânia? Desde 2013, Nunca mais entrei no consultório de mulher, Para ganhar dinheiro, E nem por isso, Estou passando fome, Né? Está vendo como a gente cria, Escravidões? Basta que a gente tenha, Um encontro pessoal com Jesus, E ele mesmo se encarrega, De mudar o coração, De nos fazer, Cada vez mais diferentes. Eu lembro que, Nos últimos meses, Quando eu ia para a academia, E o povo perguntava, E aí, qual namorada? Aí eu falava, Quer saber? Agora eu vou falar a verdade, Eu falava assim para eles, Não, eu sou casto. Aí eles ficavam assim, Que palavra é essa? De onde veio isso? Não, eu sou casto. Eu fazia um teste com eles, E é interessante, Como até aqueles que não entendem, Depois que eu entrei no seminário, Eu fiquei, Tinha muitos deles, Que nem sabiam da minha história religiosa, Alguns, Nem vão à igreja, Ateus, né? A gente tinha um grupinho, Que era toda quarta-feira, Com o meu espetinho e tal, Tinha um Lee, Que era de família milionária, Ateu, Eu nunca toquei nesse assunto, E aí um dia teve um velório, Lá em Séries, Eu fui, Ele estava, E ele disse, Pelo amor de Deus, Vai lá em casa. Aí eu fiquei o dia inteiro, Passando com ele, E ele, Sem entender o que aconteceu comigo, Mas respeitando de uma forma, Extraordinária. Eu almocei, Não, não, Lancha aqui em casa, Lancha aqui em casa. Lanchei, Não, vamos jantar. Falei, Não, hein? Não. Aí já não dá mais. Então, é algo, E quando Deus entra em alguém, Mesmo que a outra pessoa, Não tenha conhecimento, Ela sente uma atração, Ela sabe, Que aquela outra vida, Não é a melhor. Ela sabe, Vocês que já tem, Quem tem mais idade, E principalmente, Quem já tem, Condições de ficar viajando, De conhecer o mundo, Como lá em São Paulo, Tinha os anestesistas, Que viajavam para todo lado, Vocês já sabem, Que aquilo dá uma euforia, No momento, Mas quando você volta, Tá vazio, Tá vazio, Quem tem relação sexual, A casual, Sabe que depois, Eu e minha camisa namorada, Logo depois, Eu estava brigando, Para saber onde que ia, Aquilo não preenche, Isso de todo mundo, Já é sabido, Né? A única coisa que você, Sabe, Que permanece, É quando você vem aqui, Recebe aquela graça, Que não sai mais, Você vai para o trabalho, Diferente, Você vai almoçar, Diferente, Amanhã você está diferente, Não, Não é algo, Simplesmente, Teórico, E é isso, Que são as previdentes, É que Jesus, Vai chegar a qualquer momento, E ele quer nos encontrar, Puros, Puros, Ou pelo menos, Lutando pela pureza, Parece algo difícil, Mas quando você tem em conta, O celibato, Para mim, Era coisa, Hoje, Claro, Que eu não sou, Vira e mexe, Pode ter algum ímpeto, Pode vir uma coisa, Um desejo, Um apaixonite, Pode aparecer, Claro, Mas numa forma geral, O celibato, Para mim, É maravilhoso, É extraordinário, Eu falo, Senhor, Que milagre é esse, Depois que você abraça, Ele se torna maravilhoso, Assim como eu tenho certeza, Que o casal, Que quando vive a fidelidade, Vive uma liberdade única, Você pode estar em qualquer ambiente, Você está livre, Você está se dominando, Você não está escravo do corpo, Então fica essa, Provocaçãozinha, Né, Se você ainda não consegue viver isso, Mergulha no sacrário, É dali que vem a pureza, É ele que vai te fazer livre, Dar um corpo, Né, E você nunca mais vai querer ser escravo, De nada, Nem ninguém, Porque o casto, O celibato, Me dá um poder extraordinário, O poder de não ser seduzido, Quando eu vivo, Meu celibato bem, Pessoas que vem tentando seduzir, Você não, Igual você vê tanta gente cega aí, Né, Você tem uma liberdade única, Única, Você não fica na mão de ninguém, Quantas pessoas escravas na mão dos outros, Pela carência, Pela impureza, Vocês nasceram para ser, Nós nascemos para ser livres, Não deixa, Uma corda impedir você de voar, Né, Sejam livres, Sejam amantes de Jesus, Da igreja, Dos santos, Assim seja, Sei, Bem, Tchau, Tchau, Tchau.